Pessoal, olha que coisa mais linda! Alguém me falou assim, ah, mas a Júlio César tá cara. Eu tô fazendo esse vídeo só pra mostrar que Júlio César não é cara. Júlio César é a foto. Dá uma olhada na minha matriz, gente. Dá uma olhada nessa. Olha aqui, dá uma olhada naquela ali, ó. Isso também é matriz. Matriz que eu repiquei tudo, cortei tudo pra fazer esses enxertos. E aqui os enxertos. Agora eu quero falar também, ó, que essa daqui, olha a cor. Essa foi colocado o potássio vermelho, ó, o cloreto de potássio. Então, olha aqui. E olha o tamanho da Júlio César. Um lote espetacular corre pro site, mas vamos ver que... Quando a gente mostrou o replantio, aquela grandona, o primeiro comentário foi da Raíssa. E também foi da Raíssa o primeiro, quando eu falei dos combos promocionais. E também foi da Raíssa, quando eu falei que nós estamos mandando pela Azul. Então, Raíssa acabou de marcar o terceiro comentário. E foi todos em primeiro lugar. Parabéns, Raíssa. Raíssa fazendo contato com a gente pelo e-mail. Ou apoloniaaf.com Para poder mandar o endereço, tá? Mas, Keiko, o Tumi também marcou hoje. E Keiko tinha marcado no vídeo do dia 2. Só falta um comentário pra ganhar. O Cícero dos Santos, que marcou hoje, ele também tinha marcado no vídeo do dia 4, de promoção. Também só falta um comentário pro Cícero ganhar. E eu tô sempre torcendo por vocês. Quando eu escrevo lá na resposta, o comentário de vocês, ó. Bateu na trave, tente de novo, que eu tô torcendo por você. Eu realmente tô torcendo por vocês. Ainda tem a Leia e tem a Caterine, que marcaram também. Boa sorte pra vocês, falta dois. Então, vamos lá. O vídeo hoje, além de mostrar a beleza... Ai, gente, deixa eu mostrar a beleza mesmo. Olha, essa é a Golden Faith. A Golden Faith, que é perfumada, que eu falo, ó. Ela é um vinho muito escuro na camada externa. E depois ela vem degradê, puxando para o amarelo no centro. Ela é perfumada e ela tá na promoção especial do Dia das Mães. É uma planta maravilhosa, tá por 80 reais. Tá cheia de botão, aproveita. E eu também voltei no site agora, a maravilhosa e imensa Dark Knight. Olha o tamanho da flor. E olha como tá grande os enxertos, em cavalão, flores bem floridas, cheio de botão. Passa no site, gente. E pra quem tava perguntando como é a ferro de irrigação, tá aqui o Célio trabalhando. Olha, a gente tá fazendo a aplicação. Hoje nós estamos aplicando o CGTEC, que é um fertilizante mineral de magnésio. Olha aqui. Isso é uma ferro de irrigação. Olha como pulveriza muito bem. Aí eu vou te mostrar como funciona isso daqui, mas vamos ver aqui o resto da equipe. Rose, quero que você trabalhe um pouquinho aqui, Rose. Olha, se você não tiver aquela bombona, olha aqui o que a Rose tá fazendo. Bota aí o produto num pulverizador desse e você vem com ele e aplica totalmente nas suas plantas. Esse daqui é um pulverizador fácil de achar, mas nós temos outra versão aqui. E aí, Weber, vai trabalhar um pouquinho? Vamos fazer de conta, enganar a torcida aqui, olha. Tá vendo? E pra quem tem pouca planta, a Rose ou o Ever tem a solução. Agora, se você tem um pouco mais de planta, vai lá, Marinho. Ó, plantas que nós acabamos de podar, estão bem podadinhas, foram replantadas. Vira de costa pra nós, Marinho. E tá aí, ó, um pulverizadorzinho costal. Você prepara o seu produto e sai aplicando. Agora, com uma pausinha, nós vamos mostrar como funciona a nossa bomba maior. E até a Loura tá aqui, conferindo o trabalho. Porque é o seguinte, pessoal. Nós fazemos pulverização de fungicida, pulverização de encepecida, ou adubação de caminhão. Tá? Olha aí. Isso é a ideia e a engenharia de um amigo nosso, que foi o César, que passou as dicas pro Ever. Com a ajuda da Zeli, lá de Cuiabá, foi montada essa estrutura. Pneus muito bons. Pneus de que, Ever? Carreta de moto, carretinha de moto. O pneu é de carretinha de moto, então é fácil de locomover. Motor elétrico. Fala aí pro nosso tipo de motor. É um motor elétrico, de acordo com a capacidade da sua energia, tá? A nossa bomba. Nós temos uma bomba de alta pressão, que é usada normalmente pra lava jato. É usada também pra pulverização e lavoura, né? O nosso recipiente de produto é um tambor de 200 litros, né? Um galãozão, bombona, que o pessoal chama por aí. Nós temos um filtro de proteção. É um filtro específico pra uso agrícola, tá? E o restante são coisas de adaptações, né? Tudo coisa de outras coisas adaptado pra esse fim específico. Aqui a gente enrola mangueira, uma roda de carro. Então, assim... A gente tem muitos metros de mangueira. A bomba fica aqui no quintal. E daqui nós vamos até o fim da estufa com a mangueira e voltamos. Então, ela faz... Não precisa ficar carregando, que nem aquele que o Marinho tava nas costas. Porque ele fica aqui fora. Liga na tomada, liga na energia. E sai pulverizando. Hoje, a gente tá aplicando um produto pra pegar os ácaros. Mas, preciso falar pra vocês que ácaro, a gente nunca controlou. A gente nunca exterminou. A gente controla. Mas nunca exterminou. Ácaro é uma coisa que ele ama a rosa do deserto. A gente tá usando um produto que é natural, apesar de que já me disseram que no GCTEC tem cipermetrina. Mas, eu tenho ele como um produto que pode ser usado na agricultura orgânica. A gente aplica. A gente aplica adubos como o Peters, que é adubo floral, hidrossolúvel. A gente aplica o corte flores. Depende do que vai aplicar. E é um jeito rápido de pulverizar tudo que nós precisamos pulverizar de uma vez só. Essa informação é útil pra todo mundo que quer facilitar o trabalho. A gente procurou uma maneira de facilitar. É importante a gente ressaltar a utilização do equipamento de proteção individual. Nunca fazer aplicação de nenhum tipo de inseticida, de fungicida, sem roupa, sem máscara, sem óculos de proteção. Isso não pode, porque você está expondo a sua saúde a risco. Então, não esqueça do equipamento de proteção individual. É sempre necessário. Nós não estamos usando hoje, porque nós estamos aplicando um produto que não é tóxico. Nem pra nós, nem pras plantas. E estamos fazendo de forma demonstrativa, né? Hoje é mais assim, pra apresentação do que eficiência de aplicação. Então, era uma pergunta que muita gente tinha me feito quando eu falo de ferro de irrigação. O pessoal vai perguntar, mas esse caldex verde vale porque o produto que a gente aplica a gente pulveriza em cima da planta. E dá essa umidade, o adubo faz com que gerem, proliferem algas, músicos, fazendo esse caldex verde bonito. Oi! Posso falar? Ela quer falar, tá? Então fala. Então fala. Eu não vou falar mais, só você. Então fala. Gente, curte este vídeo, deixa um like gostoso aqui e continua se dedicando ao desafio do canal pra ganhar a planta do Dia das Mães. Porque a Loura vai sortear a planta pra vocês. Yeah! Eu não vou falar mais, mas eu não vou falar mais, mas eu 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 vou falar mais.